E aí galera do YouTube, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês aí um vídeo da minha Jatay Pra vocês aí que são fãs das abelhinhas sem ferrão Eu quero que vocês vejam aí as que eu tô tendo aqui em casa, né? Olha só esse enxame, esse aqui é um enxame bem forte Dá pra ver aí pelas características aí, né? Da sua entrada ali, da casinha, sua chegada Que é um enxame bem forte, bem vigoroso Ele já tá um bom tempo comigo E eu espero tá levando logo aqui pro pomar, né pessoal? Pra tá polinizando as plantas lá, tá tirando o pólen, né? O néctar das flores, tá produzindo mais mel Por enquanto tá aqui em casa ainda E tem essa daqui também, pessoal Enxame forte também Que eu adquiri há pouco tempo Tem um vídeo aí mostrando pra vocês aí Eu tô pegando eles lá na... Onde a minha mãe mora, né? Capturei esse enxame aí E também tem mais uma aqui, pessoal Que eu vou mostrar pra vocês Tá mais fraquinho um pouco Mas já melhorou bastante Eu tirei uns discos de cria dessas outras caixinhas mais fortes E coloquei nela Aí ela melhorou bem o enxame Tá ficando forte Seguramente aí eu vou tá pondo mais discos de cria, né? Na caixinha, né? Pra tá modificando aí essa... Esse enxame se precisar, né pessoal? Mas queria compartilhar com vocês aí Que gostam também dessas abelhinhas, né? E eu particularmente gosto bastante Sempre gostei, né? Desde criança Mas quando eu era criança Eu não sabia manusear elas, né? Hoje já tenho conhecimento aí Consigo manusear bem E é isso aí, pessoal Deixe o seu like aí Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Estarei postando vídeos aí Sobre plantas pra vocês, né? Plantas, abelhinhas, sem ferrão Tudo aí da área rural aí, pessoal Aí pessoal, esse aqui é o enxame Que tá um pouco mais fraco Mas já tá melhorando também Tá ficando forte E... É isso aí Vamos todos aí Criar nossas abelhinhas aí Sem ferrão E dar bem delas, pessoal Que elas ainda vão dar um bom retorno pra gente Pra gente que gosta, né? Não precisa nem estar coletando mel Mas... Principalmente se a gente poder Coletar o mel aí, né pessoal? Muito bom Sabemos que o mel delas é É ótimo pra saúde, né? Propriedade muito boa E é isso aí Deixando pra vocês aí Essas imagens, então Da minhas abelhinhas sem ferrão Espero que vocês gostem aí Do vídeo, pessoal Então eu fui aí Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí